Mais uma noite que termina, regada de mulher e bebida Mas quando eu chego em casa, é sempre a mesma fita Meu travesseiro, minha única companhia Troquei a noite pelo dia, até quando vou ficar fingindo Que pra mim tá bom, minha vida sem ter sentido Anda na contramão, por dentro um vazio Cheio de marca, de batom Preciso de alguém, que marque o meu coração Segue sua bebida na noite, trem de monte Inflar o meu ego, mas meu problema não resolve Felicidade instantânea, que logo se dissolve Preciso de alguém que aperte a minha mão, sem medo que solte Vagabundo da noite, tinha medo de compromisso O que acontece comigo, por que que eu sinto isso? Sensação de vazio, rodeado de pessoas e me sinto sozinho Será que é hora de parar e focar no caminho? Largar a noite, mulheres bebidas por cama e livro Ganhar uma família e perder os amigos Ganhar uma família e perder os amigos Mais uma noite que termina Regada de mulher e bebida Mas quando eu chego em casa É sempre a mesma fita Meu travesseiro Minha única companhia Troquei a noite pelo dia Até quando vou ficar fingindo Que pra mim tá bom Minha vida sem ter sentido Anda na contramão Por dentro um vazio Cheio de marca, de batom Preciso de alguém Que marque o meu coração Sexo, bebida na noite, trem de monte Infla o meu ego Mas meu problema não resolve Mas meu problema não resolve Felicidade instantânea Que logo se dissolve Preciso de alguém que aperte a minha mão Sem medo que solte Então cestou Os manos já me ligou Mais uma noite eu vou E aqui estou A noite promete mulheres e massa Lobos na caça Escolha a presa Se a ideia constar Me leva pra casa É mais um rolê que termina Muita mulher e bebida Mas minha cama e minha vida Continua vazia Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Obrigado.